Dia histórico. A vacina chegou no aeroporto de Maringá a 1h10 da tarde. As doses, desenvolvidas pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, foram trazidas por uma aeronave da Casa Militar. O secretário de Saúde, Beto Preto, e o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, acompanharam a chegada dos imunizantes. Logo depois, a comitiva saiu do aeroporto e passou pelas principais avenidas da cidade, até chegar no Hospital Municipal de Maringá. E por aqui, a vacina foi recebida com muita emoção. Nessa primeira etapa, Maringá recebeu 6 mil doses. Os imunizantes serão aplicados nos profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Segundo o plano de vacinação do município, a campanha será dividida em cinco fases. A primeira, destinada para os trabalhadores da saúde e moradores de asilos. A segunda fase é para pessoas com mais de 60 anos. Já a terceira, para pessoas com doenças crônicas. A quarta fase atenderá moradores em situação de rua, serviço funerário, trabalhadores de forças de segurança e salvamento, trabalhadores da educação, assistência social, transporte público e caminhoneiros. E também pessoas do sistema prisional. Já a última fase será para pessoas menores de 60 anos. Do início da pandemia, há mais ou menos um ano, até hoje, Maringá contabiliza quase 25 mil infectados e praticamente 350 mortes pelo novo coronavírus. A vacina passa a ser agora uma luz no fim do túnel. A primeira maringaense a tomar a vacina foi a técnica em enfermagem Ana Paula. Ela tem 37 anos e trabalha no Hospital Municipal A3. Para ela, esses meses todos não foram nada fáceis. Além de ter a dura missão de estar na linha de frente nesse combate, ela também teve que cuidar do pai, que infelizmente morreu no dia 13 de dezembro do ano passado, vítima do coronavírus. Mas ela segue na luta e está muito feliz por ter sido escolhida para ser a primeira maringaense a ser vacinada. Eu não tive medo nenhum de tomar a vacina. Na hora que me falaram que eu seria a primeira, eu falei assim, tudo bem, eu aceito. E outra, vai ter que tomar de uma ou de outra, né? Somos profissionais de saúde e temos que cuidar da nossa saúde também do próximo. Além de Ana Paula, mais quatro profissionais que trabalham na linha de frente foram escolhidos para tomar a vacina na cerimônia de entrega das doses. O apresentador Ayrton Machado também sentiu de perto as consequências do coronavírus. Além de ter sido infectado pela covid-19, assim como Ana Paula, ele também perdeu familiares próximos para o coronavírus. Perdi meu pai e minha mãe em menos de cinco dias, tá? É muito triste isso. Se a vacina tivesse saído em novembro, por exemplo, talvez meus pais estivessem aqui. Eu fiquei internado por 11 dias, quase morri também. Então a gente sabe, só quem passa por isso sabe a importância desse momento. Para aqueles que têm medo de tomar a vacina, fica o recado. Se você sofreu com o coronavírus, no caso, e não sentiu a sensação que a maioria sente, não queira passar por isso, não queira que um ente querido passe por isso. Porque perder um ente querido, porque não consegue respirar, porque não tem o fôlego de vida, é muito triste e esse vírus faz isso. Então todo cuidado, enquanto você não for imunizado, tem que ser tomado. Todo cuidado, como diz o pessoal, é pouco nesse momento.